Olá pessoal, aqui é o Tiago, só para lá então começar uma nova série no canal Um jogo que eu estava bastante ansioso para jogar desde que ele foi anunciado, The Last of Us Part 2 Este jogaço exclusivo Playstation, exclusivo da Sony Um jogo que está tanto legendado em português como dobrado em português O que é sempre espetacular Mas eu, por motivos de imersão pessoal, decidi jogar com legendas em português e dobragem em inglês Com as vozes originais Depois, podemos então fazer lives de The Last of Us, talvez dobrado em português Mas para a série do canal eu decidi deixar as vozes originais Porque eu joguei também o The Last of Us Part 1 totalmente em inglês E portanto, estou habituado à voz da Ellie original e à voz do Joel original também E portanto, decidi trazer o jogo legendado apenas em português e com a dobragem em inglês Vamos lá então, eu estou bastante ansioso, há muito tempo estou à espera por este momento Por jogar este jogo, por trazer a série para o canal deste jogo Porque eu adoro The Last of Us É um dos meus jogos preferidos de todos os tempos E enfim, vamos começar Desculpa, há extras, o que é os extras? Galeria de modelos, créditos, arte conceptual Ok, vamos à história Novo jogo Modo moderado Uma experiência equilibrada Os recursos são limitados Ok, isto é obviamente o modo normal Temos o muito fácil O fácil, moderado, difícil e sobrevivente Vamos ao modo moderado Ativar bónus de reserva Ativa os conteúdos de bónus de reserva de Last of Us Part 2 Bloqueia o melhoramento da capacidade de munição Pode ser, ok Já que Eu tive, digamos que esta Benesse Esta Este extra Vou utilizá-lo Ok, que é O que? Conteúdo de reserva Que é desbloquear o melhoramento Que aumenta a capacidade para munição de pistola semiautomática E o manual de treino de improvisação Ok, vamos lá então E vamos começar Esta nova série no canal Esta aventura Espetacular Promete-se É espetacular Com a Ellie e o Joel Vamos lá Vamos a isso Sim Vamos começar E vou beber minha aguinha Estava tão ansioso por este jogo Bora lá Vamos começar Não sei se a minha câmera por acaso está muito clara Ok, estou a gravar à noite Princesa maluca vai-te sentar Estou com a minha academia feita otária Não sei se por acaso está muito clara Então Olha assim Vai estar um pouco melhor Enquanto o jogo carrega Ok, acho que É aceitável Que está aceitável Que está aceitável Neste caso E bora lá Enfim A Naughty Dog É uma companhia Um estúdio incrível Que nos deu Uncharted E The Last of Us Brutal Brutal Ela precisava de sua imunidade Para significar algo Talvez eu comecei a comprar Para isso Cure Business Talvez eu só queria fazer certo Para ela E então nós conseguimos Nós encontramos A firefly Porque ela 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 realmente vai fazer uma cura A única catch Ela vai matá-la Jesus Doctor? O que você está fazendo? Eu não vou deixar você tomar ela Essa é a nossa futuro Eu não foundo ela Estou pre departed Eu busquei Eu concordo com o que o Joel fez, acho que sacrificar um para salvar milhões, na minha opinião, não pega. Esta é a minha opinião claro, vocês tem a vossa, a vócia tem a vossa, tem direito a ter a vossa opinião. É pesado, isso é verdade, é uma escolha extremamente difícil. Eu não me parece que ela tinha acreditado nele. Sinceramente. Eu não disse assim. Eu compreendo a motivação do Joel. O Joel perdeu há 20 anos atrás, calhar, nesta altura ainda há mais tempo atrás, mas quando começou The Last of Us Part 1, ele tinha perdido há 20 anos a sua filha. E depois nunca mais tinha aproximado, digamos assim, de ninguém, do jeito que se aproximou da Ellie. E quando ele se aproximou da Ellie e começou a pegar-se a ela, acho que isso o relembrou um pouco, a Ellie, o relembrou um pouco da sua filha da Sarah. Sarah, Sarah, enfim, vocês perceberam. E acho que esse foi também um dos motivos que o levou a salvar a Ellie e não sacrificá-la para o bem da humanidade. E é assim, é uma escolha difícil, é um assunto muito pesado, mas eu acho que teria feito a mesma escolha que o Joel. Porque eu não acredito que... Faga-lhe o para, ok? Desculpem lá. Eu não acredito que... Enfim, nós podemos sacrificar a vida de uma pessoa para salvar milhões. Na minha opinião, todas as vidas importam e... Uma única vida importa, ok? E, portanto, ainda que a Ellie, ao sacrificar-se, ao morrer, tivesse salvado milhões, talvez, ou alguns milhares, pelo menos... Ok. Eu, sinceramente, acho que a vida dela também importava e ela era uma garota, era uma miúda, uma criança... Que ia dar a vida toda que tinha à frente... Para salvar... Algumas pessoas. Ou não, porque nós não sabíamos se realmente... A cura iria dar resultado, não é? Se eles realmente iriam conseguir fazer uma cura. É um assunto extremamente complicado... E eu, sinceramente, não gostava de estar nos... Digamos que... Não gostava de estar na posição do Joel. Porque eu acho que teria feito a mesma escolha que eu. Sinceramente. Como eu já disse, acho que todas as vidas importam. Nem que seja apenas uma única pessoa. Ok? Como eu já disse... Esta é apenas a minha humilde opinião. Para já o jogo está com um gráfico lindíssimo. E não estou a ter problemas de performance com a minha... PS4. Como eu já vi aí algumas pessoas a dizer que o jogo estava com problemas de performance... Na PS4. Para já, não. Para já está a correr lindamente. E a minha PS4 não está... A esforçar-se extremamente para rodar o jogo. A esforçar-se extremamente para rodar o jogo. Pelo menos para já. Ok. Enfim. Este jogo. O primeiro jogo. O que estávamos falando antes. Antes de eu me pronunciar mais. Diz. Eu não posso dizer que eu teria feito diferente. Mas... Eu penso como o Tommy também. Eu vou levar para a gravação se eu tenho que. É uma situação muito complicada. Uma decisão muito difícil. E... Pá. Sinceramente não sei. Mas acho que... Tomava a mesma... Decisão... Do Joel. A sério. O primeiro jogo. O The Last of Us Part 1. A temática do jogo. O enredo do jogo. É extremamente pesado. E... Parece que... A parte 2. É... Três vezes mais. Quatro vezes mais. Mil vezes mais. Sei lá. Dez milhões de vezes mais. Pesado. Que... A parte 1. Vamos ver. Só posso dizer que estava extremamente ansioso. E que... Pelo menos a parte 1. Tem uma história. Um enredo incrível. 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 Eu estou à espera do mesmo. Da parte 2. Ali? Uma série. Uma série. Umapectora. Uma série. Uma série! Aqui ainda não é a Ellie dos trailers que nós vimos É a Ellie ainda criança Depois de terminar a série aqui no canal Posso fazer uma live Ou várias lives neste caso O jogo não deve ser muito pequeno Com a dubragem A voz Em português Mas para já decidir jogar assim Eu quero te mostrar algo Só me dê um segundo O que é isso? Algumas pessoas chamam essa coisa aqui uma guitarra É engraçado Quer ouvir algo? Ok Mesmo a sério Desculpa Ela estava só a verificar o meu micro Está a ajudar ok Eu confio em você Usa ela para escolher um acorde E E E E Ai brutal, muito bom Ai brutal, muito bom É muito bom A sério, gostei bastante É muito bom Isto é a tal situação Eu acho que com a voz em português Eu acho que com a voz em português Não ia ter a mesma imersão Este momento não ia ter a mesma imersão Por exemplo Com a voz original Acho Não sei Que posso estar errado Mas acho que não Acho que não E E o Troy Baker Que é o O ator Que faz de Joel Ele faz aquele sotaque Texan Porque o Joel É do Texas Ele faz aquele sotaque Texan Incrivelmente bem A sério Aqui você vai Enfim Bem Isso não funcionou Eu vou pegar o que posso conseguir Eu gosto bastante de jogar o Uncharted por exemplo em português Com voz, com dubragem em português Outros jogos da Sony Não, não, não Não, não Eu não sei o primeiro sotaque Mas acho que a carga emocional que este jogo tem Acho que merece Que é melhor representado Na voz original Isto é a minha opinião Claro Atenção Então o que você disse amanhã da noite? Primeira escuta? Deu As pressões faciais Estão incríveis A sério Ok Did Do you remember the joke? Um What is the downside to eating a clock? Is it time consuming? Okay That is so dumb Um pouco sick como esta Yeah Good night kiddo Muito bom, a sério. The Last of Us Part 2 4 anos depois E aqui já é a Ellie mais crescida obviamente Eu... Ela me beijou. Foi apenas Dina sendo Dina. Ela não quer dizer nada por isso. Eu estava falando sobre a sua luta com Seth. Você beijou Dina? Ah, não. Nós estávamos casados por uma semana e você faz uma mudança com a minha filha? Não. Ela estava provavelmente apenas tentando te fazer orgulhosa. Eu não... Eu nunca... Oh, f***, isso é maluco. Eu estou brincando com você, cara. Eu não me importo. Fique em vestir. Você é o pior. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Ok. Hum, o que me importo? Ok. Brutal. Gameplay. Com a Ellie. Obviamente a Ellie vai ser protagonista do jogo. O primeiro era o Joel. E agora vai ser a Ellie. E graficamente está impressionante para já. Parece impressionante. Parece impressionante. Hum, claro. Ali temos Savage Starlight. Aquelas bandas desenhadas que nós apanhávamos no The Last of Us Part 1. Com o Joel para a Ellie. Para o Joel dar a Ellie. Brutal. Muito bom. E aparentemente não há mais nada para fazermos aqui. Não sei se os remontos são iguais. É limpo a correr. É ruim para agachar. Mas já não dá para fazer nada. E já fomos. É pá, está tudo visto. Ah, tentar explorar algo aqui dentro. Ver se existia algum item para nós apanharmos. Aparentemente há. O que é Joel? Tem reportagem que está infectado no norte. Você já sentiu ele e Tommy. Hum. Isso é difícil. Sim. Não imagino que ele tem muito de dormir. Definitivamente não há muito de você. Ah, escutem-se. Estava apenas chegando. Eu estava. Você tem tudo? Sim. Sim. Você é a conversa da cidade esta manhã. Ah, o que? Brutal. Deixe-me ver se eu tenho isso certo. Você me bebeu a Dina. Ela me bebeu. O que o que mais me impressionou a série foram mesmo as expressões faciais. Tão perfeitas. Mesmo a série. Joel Decton. E depois você ficou louco, Joel. Essa parte me confundiu. Foi uma noite estranha, cara. Parece emocionante. Desculpa, eu esqueci. Maria quer uma palavra com você. Ok. Onde ela é? A diner. É isso sobre Seth? Sem dúvida. Apenas diga-a que você nunca viu a mim. Não. Onde é a tua foda? Desculpa? Ei, então... Nós estamos bem, certo? Você e eu? Sim, claro. Dina e eu... Não sei. É apenas... Uma semana que estás a beijar a ex-namorada dele, não deixa de ser estranho. Obrigada. Mas se ele diz que está tudo ok? Está tudo ok. Muito bom. A ambientação é espetacular. Bem, muito melhor. Vamos lá. Vamos lá, cara quer pouco. Vamos lá. Pelo tempo. Sim, vamos lá. Pelo mais. Vamos lá. Não é pra ti, princesa. Tu és bem bonita ou não. Uhul. Oi Tipsy Bison Não Onde está Maria? Em trás Então esta é Maria Esta é uma comunidade que nós não conhecemos obviamente Um momento Ei Olha, ontem eu estava... Eu estava muito bebendo Claro Eu estou tentando dizer que eu me desculpe Maria me diz que você e Dina estão indo para fora Eu... Eu fiz um sanduíche Ok Você tem um pão Obrigado Seth As pressões faciais estão... Incríveis Perfeitas A sério Você está seguro lá Sim Eu aprecio isso Vocês notarem bem nas pressões faciais Dos personagens Hum Estão... Perfeitas Para mim na minha opinião Está bem Eu vou te levar Ok Ok Bora lá Quando você sair Eu quero que você Com o Tommy e Joel Quando você sair, eu quero que você Esas garotas foram lá por muito tempo Onde eu encontrei eles? Se você ir para o Norte Para o Norte Sim Ok O que é que se passa? O que é que a Ellie terá feito? O que é que a Ellie terá feito? Hum... Ok A Ellie e o Joel estão... Aparentemente zangados Um com o outro, estão chateados O que é que a Ellie terá feito? O que é que a Ellie terá feito? O que é que a Ellie terá feito? A Ellie terá feito A Ellie terá feito Um... Um... Ah, ele ia ver Ah, é tudo bem Eu entendo Eu... Eu simplesmente... Eu me senti mal Por que? Porque eu... Eu atingi toda a coisa E... Eu... Eu não deveria ter beijado Em frente à todos aqueles que... E... Você estava brilha Mas é bem Eu não quero que você... Não eu não estou lendo sobre isso Só... Você sabe o que eu amo sobre você? Como você me deixou Deixar os que eu afinar minhas Ok, nós provavelmente devemos ir OU! O que do diabo? Eu não estou ainda jogando! Porque você é um chico? Você é um chico! Eu amo esse cara muito Você quer que ele se fasse? Sim, eu faço Você achou por isso, você melhor correr, vocês pequenos cães! Oh, cães! Pega a cobre, vai, vai! E basicamente, isto é um tutorial para nós aprendermos a mirar e a disparar Basicamente F*** sim! Quer dizer, não diga a sua mãe! Oh, eu estou vindo para você, pequeno! OU! 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 Pegue-a! Abre-a naquele garoto! Começa isso! Eu te vejo! Não, não, não! Não, não, não! Ah, pois é! Ah, ah! Ah, ah! É tão aos 10! Estamos a ver sendo sejér! Estamos a ver! Estou lá outra vez! É melhor escondeste! Ah, ah, ah! Não! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! 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 Eu nunca vou sair daqui com isso! Desculpe os seus monstros! Tudo bem, temos algumas palavras para fazer. Acho que eu pedi por isso. Vamos lá. Se mais a conhecermos o que se passa aqui, não ficamos a saber grande coisa. Após a vermos mais cutscenes, a percebermos um pouco mais da história. Vimos o Joel a falar os motivos dele. O Joel a dar-se com a Ellie 4 anos antes, agora estamos 4 anos depois. Com a Ellie já adulta. E aparentemente vamos para uma missão de reconhecimento. De investigar os trilhos do Riacho. Achou que era aquilo que disse o ex-namorado desta rapariga, esta senhora. Que acabou por beijar a Ellie na noite anterior. Uma coisa um pouco esquisita. Um triângulo amoroso, talvez. Vamos ver o que se vai passar aqui mais ainda lá. Espero que tenham gostado. Espero que, sinceramente, tenham gostado da minha preferência. Ter colocado o jogo com legendas em português, mas a dubragem, a voz em inglês. Ok? Na minha opinião. Acho que um jogo com esta carga emocional. Com este enredo. Acho que... Ficava mais imersivo assim. Eu sei que a maior parte dos youtubers estão a fazer precisamente ao contrário. Com a dubragem ou em português do Brasil ou em português de Portugal. Eu, sinceramente, preferia assim. Acho que assim dá mais imersão. Enfim, deixem nos comentários a vossa opinião. Se acham que eu fiz mal. Ou se, por acaso, gostaram da opção que eu tomei. Ok? Espero que tenham gostado deste primeiro episódio da nossa nova série no canal. The Last of Us Part 2. Um jogo que eu estava ansiosíssimo. Muito ansioso para jogar. Há muitos anos. Ok? Desde que eu fui anunciado. Deixem o vosso like. Ok? São novos por aqui. Inscrevam-se. Tem acesso a muito conteúdo no canal. Muitas séries. Muitos gameplays. Ativem também o sininho com o duplo clique. Para receber as notificações. Deixem-se. Cada vez que eu estou num vídeo novo aqui no canal. Amanhã sai um novo episódio de The Last of Us Part 2. Episódio número 2. Obviamente. Não se esqueçam também de conferir as nossas lives aqui do canal. Fazemos lives 4, 5 vezes por semana. Ok? Conforme a disponibilidade que eu tenha. Está certo. Porque eu trabalho. Nem sempre tenho tempo para estar a fazer lives. Mas. Enfim. Obrigado pessoal. Este foi. The Last of Us Part 2. Obrigado pessoal. Novamente. E até a próxima. Fiquem bem.